Fui demitido, será o fim? Não precisa ser, a demissão não precisa ser o fim. Quando as demissões são anunciadas, normalmente a gente tem um trauma inicial, e se não fosse assim, era sinal que a gente não gostava do que fazia ou não estava comprometido. O trauma é natural. O que não é natural é as pessoas afundarem no trauma ou ficarem muito tempo nessa situação. Então, antes de um barco, de um navio naufragar, perceba que existem as infiltrações desse navio. Geralmente vai entrando água, entrando água, até que esse navio submerge. E na vida é assim também. Nós temos que cuidar com aqueles pensamentos, com aquela ansiedade, aquela preocupação exagerada, de que não vamos conseguir algo melhor, que a nossa carreira acabou, que a nossa vida acabou, porque isso pode nos levar a ter uma tormenta ou passar por algo que não é real. Então, não importa tanto o que aconteceu contigo, importa como você reage ao que aconteceu com você. Claro que isso tem a ver com autoestima, tem a ver com autoconfiança, tem a ver com o momento que nós estamos vivendo, tem a ver se a gente tem filho ou dependente, pessoas que dependem de nós, tudo isso influencia. Mas o importante, então, é tentar enxergar o que está acontecendo da melhor maneira possível. Então, se você, por exemplo, acreditava que esse trabalho perdido era o melhor trabalho que você poderia arrumar, claro, isso vai te afetar muito, vai te dar desesperos, até depressão. Mas se você acreditar que pode conseguir outro trabalho, então as coisas vão parecer muito mais fáceis. Eu sempre digo e disse em alguns outros programas que o importante para a tua motivação não é o fato em si, é como você pensa sobre o fato. Ou seja, se você pensa positivamente, você vai agir positivamente. Se você pensa negativamente, você vai agir negativamente. E esse pensamento não precisa ser necessariamente real. Ou seja, você se comporta como você pensa e nem sempre isso traduz a realidade. E isso é importante. Então, se você foi demitido, é preciso primeiro entender por que eu fui demitido. Não pensar sobre o fato dá muita ansiedade. Quando a gente não sabe a origem, por exemplo, de uma doença, isso nos traz muita ansiedade. O doente que não quer saber por que ficou doente, isso traz ansiedade. Traz medo. Puxa, mas será que não vai acontecer de novo? Então, a boa coisa é entender o que levou à demissão. Até para a gente se tornar uma pessoa melhor. Mas não ficar remoendo, remexendo nisso. Aprenda com os erros e siga adiante. Se a gente aprender com o nosso ponto fraco e seguir adiante, já 50% da solução já está melhorada, já está alcançada. E, claro, nem sempre a opinião da outra pessoa é verdadeira. Às vezes é apenas um sentimento com relação ao nosso trabalho, ao nosso desempenho. Então, ao contrário do que muitos pensam, a demissão pode ser, sim, um começo de algo melhor. Pode ser o ponto de partida para algo melhor. Pode ser uma mudança para um momento melhor na carreira ou para a abertura de um grande negócio. Quantas pessoas e quantos empresários eu ouvi dizendo Olha, a demissão para mim foi a melhor coisa do mundo, porque aí eu comecei a minha empresa. Então, acredite, a demissão não precisa ser um ponto final na sua vida. Pode ser uma vírgula, pode ser uma pausa, pode ser um repensar. Pode ser um momento de corrigir a trajetória, de começar de novo, de viver um novo momento, de tentar de novo. Então, ser demitido pode ajudar a perceber alguma coisa que eu precisava mudar na carreira ou na forma de ver a minha própria vida. Então, no primeiro dia, procure se acalmar, pense nos pontos que requerem melhoria e pense em como você vai buscar uma nova oportunidade, um novo emprego. Talvez você diga assim, poxa, mas eu já passei da fase, o pessoal está contratando agora os mais jovens. E pode ser que seja verdade, mas sempre há um espaço, sempre há um jeito. E se falta emprego, oportunidades não faltam. Você pode faltar um emprego formal, mas oportunidades nunca faltam. E é esse leque que você precisa abrir, entendendo o seguinte, oportunidades estão por aí. É o momento da demissão de você redefinir o foco, de pensar em como você vai seguir adiante. É o momento de você começar a conversar com os seus amigos, a divulgar para o maior número de pessoas que você está procurando recolocação. Quanto mais você divulgar, maiores são as suas chances de conseguir uma recolocação. Invista nos seus amigos, nos seus relacionamentos neste momento. Contate pessoas conhecidas, diga que você está disponível, diga que você quer aprender. E entenda que às vezes piora antes de melhorar, sabe? As coisas que você mais quer não são as mais fáceis de conseguir. E se não fosse assim, você já teria tudo o que você gosta, tudo o que você queria. Muitas vezes dá até desânimo pensar que para atingir as metas que trarão uma melhora às nossas vidas, nós vamos precisar de um pequeno sacrifício, de um pequeno sofrer momentâneo. E isso significa, às vezes, pagar um preço, às vezes, de começar de baixo, de começar de novo, de aprender de novo, de cursar de novo, de estudar de novo. Você tem sempre uma escolha, escolher o melhor caminho ou o caminho mais fácil. E nem sempre o caminho mais fácil é o caminho melhor. Então, se decidir pelo melhor, sabe? Não pela lei do menor esforço. Gerentes de alto escalão das empresas, 84% disseram o seguinte, que já tiveram que, em algum momento da vida, lidar com um grande desconforto. Então, acreditem, é mais normal do que você imagina esse desconforto na área do trabalho. Todo mundo, ou quase todo mundo, já passou por isso, ou vai passar por isso. Algumas pessoas assumiram riscos na carreira, trabalharam durante longas horas, fizeram curso de especialização, depois de expediente, trabalharam em dois empregos, mas viram o sacrifício como algo necessário para conseguir a promoção e para chegar ao sucesso. Então, o segredo é pagar o preço. Eu tenho uma teoria motivacional do fósforo, que é o seguinte, o fósforo só brilha porque esquenta a cabeça. Se você quiser brilhar, meu amigo, você tem que esquentar a cabeça, não tem como. Se você quer brilhar no que você faz, você precisa se preocupar um pouquinho, ter uma certa ansiedade dentro do controle. Até já. A demissão não precisa ser o fim. Ela pode ser, sim, um recomeço. Já voltamos. Fui demitido e agora é o ponto final. Não, não precisa ser. Pode ser uma pausa, pode ser um recomeço. Amanhã será um dia melhor. Acredite nisso. E olha, se você não conseguir aquilo que você tanto almeja e luta, procure chegar próximo disso. Uma pessoa que assiste o nosso programa, ela me mandou um e-mail dizendo o seguinte, olha, Daniel, meu sonho é ser advogada, eu fiz minha faculdade, já tentei a OAB sete vezes e estou deprimida, não consegui passar, já foram sete vezes. Eu disse para ela, olha, continue tentando, mas ao mesmo tempo vai fazer um estágio no lugar. mesmo que você ainda não tenha a OAB, vai trabalhar com advogado. Esteja próximo daquilo que você quer, porque isso vai te motivar. Então, não precisa ser zero ou cem. Ah, eu vou esperar passar na OAB para começar a trabalhar naquilo que eu quero. Não, você vai trabalhando e isso vai te motivando a continuar acreditando. O ambiente vai te motivar a continuar acreditando. Então, não precisa ser a sua vida zero ou cem, entendeu? Se você não chegou lá, comece com aquilo que você está ao redor, faça parceria com alguém que tem a OAB e comece a trabalhar com ele. Então, não precisa ser o fim. A gente vê pessoas que colocam a decepção como um fim. Não precisa ser um fim. Não deve ser um fim. Então, como fazer para o amanhã ser melhor? É pensando o que você quer. O que eu preciso fazer para aquilo, para ter o que eu quero? Quais são os meus talentos, pontos fortes, pontos fracos? Qual é o próximo passo que eu preciso tomar? O que eu posso fazer hoje? Livre-se da culpa, das recaminações, das idealizações, sabe? Da opinião dos outros. Cuidado, porque às vezes você está carregando sobre você um peso que não é teu, sabe? O peso do julgamento, o peso do que os outros vão pensar. Você não precisa desse peso extra no momento que você está fragilizado. Quais são os fatos concretos? Quais são as possibilidades reais para você? A maioria de nós tem planos, tem ideias, mas raramente colocamos essas ideias em práticas. E assim nós não criamos o futuro que nós desejamos. Temos a tendência de se acomodar aos padrões de vida, de comportamento, mesmo que não estejamos felizes com isso. E acabamos não perseguindo os sonhos que nos tornariam livres, felizes, bem-sucedidos. Você não precisa sonhar, claro, só com grandes projetos. Talvez você queira pintar uma casa, fazer um curso, conseguir um tempo para arrumar seu armário. Não precisam ser somente coisas grandes. O importante é dar pequenos passos que te motivem a fazer as coisas grandes. E no livro do hábito que eu estava lendo, falava do exemplo da Alcoa, onde um presidente revolucionou a empresa inteira se preocupando apenas com a segurança no trabalho. Criando o hábito da preocupação com a segurança no trabalho, ele revolucionou a empresa de uma maneira geral. Por quê? Porque uma pequena coisa, um pequeno hábito origina grandes coisas, grandes mudanças. Então se preocupe com os pequenos passos. José Maria Escrivá, escritor, fundador do Opus Dei, ele diz assim Não pudeste vencer nas grandes coisas, porque não quiseste vencer nas pequenas. Então as grandes vitórias começam nas pequenas coisas. As grandes motivações começam nas pequenas coisas. Desde arrumar a cama, quando acorda, acredite, os pesquisadores descobriram que o simples fato de arrumar a cama já te traz bem-estar. Então as grandes transformações começam com os pequenos passos. Defina as suas metas e as etapas para atingir as suas metas. Uma pesquisa mostra que as pessoas que estabelecem objetivos em termos concretos sentem-se 50% mais confiantes. Coloque no papel, quem coloca no papel tem mais confiança de cumprir as metas. E essa mesma pesquisa mostra que 32% desses entrevistados têm mais chance de se sentir no controle da vida. Então quando você coloca a meta no papel, você sente que está no controle da vida. E não tenha medo de rejeição, sabe? Um professor de arte dramática chamado Martin ensinou preciosas lições aos seus alunos e candidatos a ator. Mas que, claro, pode ser aplicado na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, nas pessoas que estão em busca de trabalho. Essas dicas são dicas valiosíssimas e ao mesmo tempo simples. E o que são essas dicas? O que o Martin disse? Ele disse o seguinte, olha, não se preocupe se vai ser aprovado ou não no teste. Não chega lá com esse peso, puxa, e se eu reprovar, e se eu errar, e se eu gaguejar o que vai acontecer? Não, esse peso faz mal. Se preocupe em fazer uma boa apresentação. Se preocupe no seu comportamento. Não sei se você lembra, coitada da Daiane dos Santos, a pressão que houve nela para ganhar o ouro. Lembra disso? Ou no Diego Hipólito. Aquela pressão do mundo inteiro, da mídia, da mídia social, faz mal, sabe? Faz mal. E tanto é que elas não ganharam ouro, né? Tropeçaram. Os dois tropeçaram, caíram. Não porque não sabiam fazer, não porque não tinham talento, não porque não eram os melhores da Olimpíada ou do mundo, mas porque estavam com uma pressão nas costas. Então, essa indiferença, essa santa indiferença de fazer bem feito sem se preocupar com os resultados, faz com que você faça melhor. Faz com que você trabalhe melhor. Então, ele diz assim, não existe um ator vivo que não tenha ouvido um não na vida. É, o não faz parte da vida. E termina com uma história. Um homem chamado William trabalhou durante anos numa fábrica. Era um trabalho desgastante, intenso, estressante, mas era um emprego estável, o que fez o William se acomodar. Toda noite, ele ia animado para casa para fazer o que mais gostava, pintar. Depois do jantar, pegava os pincéis e pintava cenas do cotidiano que descreviam as realidades cruéis da vida urbana. E o seu trabalho ficava exposto apenas em casa. Apesar da imensa alegria com que ele pintava, ele não mostrava suas obras para ninguém. Pintura para ele era apenas um hobby. William achava que se mostrasse sua pintura para os outros, os outros iam rir dele. Ele ia ser ridicularizado. E ele não queria isso. Até que um dos seus amigos o convenceu a apresentar seus trabalhos numa feira amadora. Ele relutou muito, mas como o amigo insistiu, ele concordou. Nesta feira, um marchand, ou seja, um agenciador de obras de arte, viu as pinturas de William e propôs montar uma exposição maior. William teria que pedir uma licença na fábrica. Ele teve até medo de perder o emprego, mas uma força interior impulsionou ele e ele aceitou. Valeu o risco, porque a partir daí ele passou a se dedicar exclusivamente à pintura, fazendo o que ele gostava. O que é essa história importante? Você precisa dar passos, entende? Se ele quisesse entrar direto numa galeria de arte, eu não conseguiria. Entrou numa feira amadora. Então, não esteja parado. Essa é a dica. Não fique parado. É pior você ficar parado. Não espere as portas se abrirem para você caminhar até elas. Caminhe, mesmo no emprego que atualmente você não queira, para que as portas se abram. Essa é a grande dica. Não espere as coisas estarem a seu favor. Caminhe para as coisas começarem a se ajeitarem. Tem coisas que só se ajeitam na viagem mesmo. Elas não vão se ajeitar automaticamente. E estando exposto, e é se mostrando, que as grandes oportunidades aparecem. Já, já o terceiro bloco foi demitido. E agora? Precisa ser o fim? Não. Dá para continuar. Dá para dar a volta. Dá para virar a página. Até já. Outra dica é entre em ação. As pessoas têm que seguir em frente. Se quiserem que os seus sonhos sobrevivam. Os sonhos precisam ser regados, como plantas. Você não precisa, obviamente, fazer tudo hoje. Nem deve, porque isso vai te dar um peso enorme. Mas você precisa fazer alguma coisa nos próximos dias. Então, não espere. É lógico. Você não pode exigir de alguém que está fragilizado, nem de você mesmo, uma carga que você não pode dar. Você tem que viver conforme o seu estado de vida, o seu momento. Mas é preciso começar. Pesquisas mostram que as pessoas que não sentem que estão no caminho certo para conquistar as suas metas, tendem a desistir cinco vezes mais facilmente. E a se sentirem três vezes menos satisfeitas com as suas vidas. É muito importante você, mesmo que você esteja longe do seu sonho, você esteja virado, pelo menos, para o lado dele. Esteja com ele em vista. Esteja pensando nele. Isso é muito importante. Para a realização pessoal. Se quer conhecer a história de alguém muito bem sucedido que foi demitido, tem várias. Eu poderia fazer um programa só sobre isso. Mas um grande exemplo é Steve Jobs. Steve Jobs, da Apple. Steve Jobs e o seu sócio, também Steve, começaram a Apple na garagem dos pais de Jobs, quando ele tinha apenas 20 anos de idade. Se trabalharam duro, em 10 anos, a Apple se transformou em uma empresa de 2 bilhões de dólares e mais de 4 mil empregados, eles lançaram o Macintosh quando Jobs tinha apenas 30 anos de idade. Quando a Apple cresceu, Steve Jobs contratou alguém para dirigir a companhia. No primeiro ano, tudo certo. Mas com o tempo, as visões de futuro começaram a divergir. Ah, que ironia. Sabe o que aconteceu? Steve Jobs foi demitido da própria empresa que criou. Olha que coisa de louco. Ele foi mandado embora da própria empresa que ele criou. Como é que você se sentiria nisso? Como é que o teu ego reagiria se você criasse uma empresa milionária, bilionária e fosse mandada embora dela? Ele disse o seguinte sobre a sua demissão. O que tinha sido o foco de toda a minha vida adulta, tinha ido embora. E isso foi devastador. Fiquei sem saber o que fazer por alguns meses. E o Jobs continuou dizendo, olha, foi um fracasso público. Eu até mesmo pensei em deixar o Vale do Silício. Mas lentamente, eu comecei a me dar conta de que eu ainda amava aquilo que eu fazia. E foi quando eu decidi começar tudo de novo. Não enxerguei isso na época. Mas ser demitido da Apple, diz ele, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para mim. O peso de ser bem sucedido foi substituído pela leveza de ser de novo um iniciante, com menos certeza sobre tudo. Isso me deu a liberdade para começar um dos períodos mais criativos da minha vida. Steve Jobs criou duas empresas, a Next e a Pixar. Em 96, a Next foi comprada pela Apple, o que levou Jobs de volta à companhia. E ele foi como seu CEO, foi CEO desde 97 a 2011, ano em que anunciou a sua renúncia ao cargo. Nesta época de apenas 4 anos, a Apple fez grandes criações, como o iPod, como o iPhone, por exemplo. Este programa de hoje foi baseado no livro Sem Segredos das Pessoas de Sucesso e num discurso de Steve Jobs na Universidade de Stanford. Então veja, se até Steve Jobs foi demitido, quem dirá, rédeos mortais como nós, né? Então, isso faz parte da vida. É um momento, não precisa ser o ponto final. Não deixe ser o ponto final da sua vida. Faça desse momento um momento de virar a página, de começar de novo. Procure, se mostre, não desista, pense positivamente, esteja do lado de pessoas positivas. E se esse emprego não aparecer, acredite que as oportunidades estão ao seu redor. Crie uma nova empresa, se dedique a um hobby, trabalhe por conta, vire empreendedor, crie na crise. Nós precisamos criar, crie na crise e ache alternativas. Espero que você tenha gostado do programa de hoje e que realmente esse programa seja um empurrão, um empurrão para uma nova jornada, para um novo capítulo. Não é porque o capítulo anterior foi ruim, que o novo precisa ser ruim de novo. Que essa demissão te faça, sim, uma pessoa melhor, uma pessoa talvez mais humilde, que aprende mais. Mas que essa demissão não leve o barco a um naufrágio. É possível ainda navegar e navegar para rumos cada vez mais distantes. Meu site é danielgodri.com.br, do godripai.godri.com.br. Ensina a distância aí é de godri.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado.